A hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história da Maria José. Ela conviveu com um homem, desse relacionamento nasceram dois filhos. O problema é que a família do suposto pai, já falecido, não aceita o filho mais novo da Maria José. O rapaz hoje está com 18 anos e é registrado apenas o nome da mãe. O resultado do exame vai revelar se ele é ou não filho do suposto pai e dar um fim a todos esses boatos que rondam a vida da família. O Divino Rufino conta pra você. O DNA Hora da Verdade de hoje conta a história da Maria José. Ela que é mãe do Thalisson e do Alisson. A Maria José é natural do Pará, só que com 5 anos de idade ela se mudou para o Maranhão. Viveu lá no Maranhão a vida toda. Conheceu o Ronivon, com quem teve dois filhos, o Thalisson e o Alisson. O Ronivon teve um problema lá no Maranhão e se mudou para a Goiânia. O Thalisson tinha apenas um ano de vida, a Maria José estava grávida do Alisson e o combinado é que ela viria depois. Só que quando ela veio, quando ela chegou aqui, ela não tinha endereço do Ronivon, a ex-sogra dela não quis dizer onde o Ronivon estava. E aí ela ficou por aqui. Há alguns anos o Ronivon morreu. E familiares dele, irmãs dele, alimentando uma desconfiança de que o Alisson não era filho do Ronivon, apenas o Thalisson. É isso mesmo, Maria José? Como é que foi? Você morava lá no Maranhão com o Ronivon? Isso. Então eu morava lá com o Rony, teve entendimento lá, ele teve que vir para a Goiânia. Aí o Thalisson ficou com a avó dele e eu fiquei grávida do Alisson. Eu perguntei quando eu ia vir para cá para encontrar com o Rony, ela disse que eu não ia mais morar com o Rony. Então eu fiquei só, como eu estava só grávida do Alisson, lá no Maranhão não tinha parente, então eu vim para a Goiânia, não encontrei o Rony nem a família dele. Então eu fiquei com a minha família, até então eu fiquei com a minha família e criei o Alisson até hoje sozinha. Aí não registraram o menino nem nada e vira e mexe, fica rogando piadinha que o Alisson não é filho do Rony. Aí ele morreu tem três anos, a gente foi para lá para o enterro dele, inclusive no próprio dia do enterro dele, a tia dele perguntou se eu tinha certeza que o Alisson era filho do Rony. E eu tenho certeza, eu falei que tenho, só que ele não confia na minha palavra, né? Então por isso que eu decidi pedir o exame. Aí criei o menino sozinho, registrei sozinho e está aí com 18 anos hoje nas costas. Você não tem dúvida nenhuma, por isso você quer fazer o teste para acabar de vez com essas conversinhas? Sim, quero fazer para acabar de vez com essa picuinha deles. Você falou que quer mandar de presente de Natal o resultado desse exame para os familiares do Rony Von. Ela está vindo para cá, passar o Natal aqui, né? Então quando ela chegar, eu quero que entregar pessoalmente na mão dela o resultado do exame. E quero ver com ela, se tem como ela reconhecer ele agora como neto no cartório. Neste momento estão coletando o material genético a Maria José, o Talisson e o Alisson. Vai ser feito o exame a partir da Irmandade, para ver se o Talisson e o Alisson são filhos do mesmo pai, já que um é registrado e o outro não. E o resultado do exame você confere no estúdio, ao vivo, com o Loares Ferreira. A Maria José está aqui, tudo bem Maria José? Boa tarde para você. Também o Cairo Ceciliano do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Obrigado aqui pela participação. Maria, deixa eu só entender. Quando você veio do Maranhão para cá, você estava grávida de quantos meses? Eu acho que eu estava com 5, 6 meses, grávida do Alisson. E quanto tempo o seu marido tinha vindo na frente? Não, acho que uns 4 meses antes. Então, o seu marido veio, aí depois você veio. Então, quando ele veio, você já estava grávida de uns 2 meses lá, mais ou menos? Do Alisson? Sim, é lá. Então, quando ele veio, ele te deixou grávida lá. Mas quando ele veio para cá, ele sabia que você estava grávida? Sabia. Mas por que a família desconfia, então, que ele não é o pai? Olha, o Alisson não sei. Ele se questiona muito porque fala que o Alisson não tem nada a ver com o Rony, né? Ele fala que os 2 não se parecem. Nossa, na imagem ali, parece que eu vi que eles parecem muito, né? Localiza a imagem para a gente. Olha aí. Se parecem muito. Aí, você chegando aqui, você não localizou o seu marido? Não, ele já estava lá de volta no Maranhão. Ah, quando você chegou aqui, ele já tinha voltado? Uhum. E aí, acabou o relacionamento ali? Sim, acabou. Eu já estava aqui com a minha família, eu fiquei aqui. E isso já se passaram o quê? 18 anos? 18 anos. 18 anos, essa história toda. E aí, ele morreu tem quanto tempo? Acho que faz uns 3 anos que ele morreu. E ele nunca mais veio atrás de vocês? Não, mas antes dele morrer, eu levei os meninos lá, ele ficava umas feras com a avó, ele viu o Alisson. Aí, ele chegou... Só que eles não reconheceram no carro. Mas o relacionamento de vocês acabou? Não, 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 acabou. Acabou, né? Acabou. E você, ficou aqui porque você já tinha parentes aqui? Sim. Quem na família que mais questiona se o seu ex-marido é pai do mais novo? A mais nova, a irmã dele, né? Que no caso é a tia do Alisson, a Viviane. Ela sempre questiona que o Alisson não é filho do Rony. Por que que ela fala isso? Olha, o Alisson, eu não sei. Eu saio de lá grada, sempre fala isso aí. Ah, porque não parece com a nossa família. Ela fica, você tem certeza? Você tem certeza? E eu tenho certeza. Como é que é ser questionada? É doído, assim. É doído porque eu tenho plena consciência, certeza da minha consciência. Eu tenho certeza do que eu fiz. Você não teve relacionamento com ninguém? Com ninguém. E eles veem jogando na minha cara, com a mente dela, que fala que o Alisson é feito um suposto ex-namorado meu, que não tem nada a ver com a história. O mais velho eles não questionam? Não, não. É só o mais novo? Só o mais novo. E aí, quando você levou ele, né? Quando o seu ex-marido ainda era vivo, que viu o mais novo, o que que ele falava? Nada, ele não questionou nada. Mas também não registrou? Não registrou, nunca registrado. Agora, lembrando o seguinte, participaram do exame você e os dois irmãos. Como é que foi feita a investigação, já que o suposto pai é falecido, Caíra? Então, trata-se de uma reconstrução genética, né? Onde participaram a mãe do filho investigante, o filho investigante e o filho legítimo do suposto pai, que no caso é o irmão mais velho. Então, vocês comprovaram que os dois são filhos da mesma mãe e aí comparou o filho mais novo com o mais velho. Isso, a gente comparou a parte genética paterna dos dois. Porque se o mais velho for reconhecido, que se não tinha dúvida, ele é compatível com o mais novo, né? Exatamente. A informação que não foi passada é que ele é o filho legítimo do suposto pai. E aqui está o resultado. Sim. Agora, Maria, em que situação que essa história vem à tona? Em que momento, assim, que alguém joga na sua cara, alguém pergunta, alguém fala alguma coisa sobre a paternidade? Só a mais nova, né? Igual a tia dele mais nova fala. Você fala a mais nova, a sua ex-cunhada. É, a minha ex-cunhada mais nova, lá do Maranhão, fala. E assim, a avó dele fala que ela aceita e está tudo certo, que não precisava. A outra tia dele que mora aqui, ela fala que não precisa fazer, que ela tem certeza que ele é. E ela sempre reconheceu e sempre falou que é. Agora, a mais nova fala que não. Mas pela imagem que a gente viu ali, se parecem muito, né? Os dois. É. Você não tem dúvida, né? Que não teve traição, não teve nada disso. Eu não tenho. A minha consciência está limpa. Só antes de trazer o resultado, você tem alguma... ele já é falecido, você tem alguma mágoa desse ex-marido? Não, ao contrário. É assim, haver aquele ditado que não tem o mal, que não traga o bem. Hoje em dia eu reconheço que o que ela fez pra mim, nos separamos, pra mim foi muito bom. Hoje em dia eu criei o menino que está com 18 anos, entendeu? Eu tenho uma vida pela frente, assim, né? Mas você acha que foi o seu marido ou foi a sogra que não queria? Não, foi minha sogra mesmo. Minha e sogra. Mas se ele quisesse, ele teria vindo atrás, não? Olha, eu não sei, porque ele não tinha muitas condições financeiras, né? E ele era muito maturo, porque nós morávamos no interior, no Maranhão. Então foi a sogra que tentou... Foi ela que falou pra mim, que nós donamos mais morar de mim. Hoje você tem algum tipo de contato com ela? Tenho, ela está vindo aí já. Hoje nós é de boa. Ah, é pra ela que depois você vai entregar de presente? É, é panetone pra ela. Mas você vai entregar seco ou vai ter um panetonezinho ali? Não, não derramou não, Luar. Está tranquilo. Vamos tirar essa dúvida? Pode tirar. Então você tem certeza de que quando o seu marido veio lá do Maranhão, você já estava grávida? Já. Caio, como é que é o nome dele, do falecido? Rony Avon. Rony? Rony Avon. Rony Avon. Não é Rony Avon, não. Rony Avon. O Rony Avon é ou não é pai do filho caçula da Maria? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o Alisson, e o parente do suposto pai, o filho legítimo, o Thaleson, é existente. Corresponde a 99... Então os dois são filhos do mesmo pai. Sobvio, Arce. Obrigado. Olha aí. O Caio vai te entregar. Agora, com esse documento, ela pode, independente da família dele querer ou não querer, ela pode requerer o nome dele na certidão, né? Tem um lado científico, não tem como contestar. Agora, o seguinte, tem muito parente vendo? Tem. Ih, amém então. Então, Falsinho, olha pra aquela câmera 4 ali. Não fala palavrão, não, pelo amor de Deus. Tem criança assistindo esse programa aqui. Manda um recado pra sua ex-sogra, que com certeza alguém vai contar pra ela. Abra seu coração, você é parente aí, ó, grava, porque a ex-sogra dela tá vindo do Maranhão aqui, ia passar o Natal aqui. Grava esse trecho, desse depoimento da Maria. Então, abra seu coração e fala tudo pra sua ex-sogra. Não, pra minha ex-sogra, assim, eu não tenho nada contra, eu não tenho nenhum rancor dela, ela sempre tratou bem. Ela falou, Maria, pra que esse exame agora? Tanto faz, papel não, ele é meu neto, ela sempre tratou bem, né? Agora, a mais nova fica rogando a picuinha. Aí, assim, eu fiz, ela também tá vindo, a tia, a Viviane. Então, fala pra Viviane. Viviane, tá aqui, ó, é seu sobrinho, tá, meu bem? Agora, vocês podem calar a boca e ficar quietinha, porque ele é seu sobrinho. Agora, eu quero ir no cartório pra reconhecer. Agora, com esse exame, agora é mais fácil, né? Vamos fazer o seguinte, é ele que a gente tá testando? É. Ele é menor de idade? Não. Não? Chega aqui, Alice, vem aqui. O Alice não tá programado não, mas vem aqui, ó. Vamos fazer um acordo, nós quatro aqui. Pode ser? Pode. Aqui, ó, reconheceu. Tá reconhecida. Faz o seguinte, é, Alisson, né? O Alisson, Alisson, é o seguinte, agora tá reconhecido, faz o seguinte, faz uma festa de Natal e reúne todo mundo ali, fala assim, gente, tá aqui, né, não briga não. Não, não, Alisson, não sou de briga. Não? Quem não gosta de confusão é eu, não gosto. Esperou 18 anos pra aprovar. Oxe, nem preocupei a cabeça. E é assim, eu só fiz agora que eu já tinha ganhado esse exame antes. Porém, precisava de duas tias que não tinha, e não tinha ninguém, só ele. Aí agora o irmão dele veio morar comigo, aí eu liguei de novo, deu certinho, eu falei, tanto que Deus é maravilhoso. Pronto, aprovado. Certinho, agora deu certo. Parabéns, viu? Você vai ter o nome do seu pai aí na certidão. Obrigado, Maria. Obrigado, cara, obrigado, viu? Obrigado mais pela participação, podem sair por aqui, viu? Obrigado, né? Sem briga lá, viu? Mostra pra todo mundo, faz barulho, mas sem briga, pelo amor de Deus.